Duel Shop! Cartas de Yu-Gi-Oh! A bolsas e seladas! Todo mês o cupom de desconto novo no canal! Link na descrição! Bom, médio, meio mé, ruim, score e nunca vi! Tem alguns aqui que eu assisti há muito tempo, então eu lembro se eu gostava ou não! E teve alguns que eu também não vi! Então já, por exemplo, Turbo! Turbo eu vi, mas pra mim é um meio mé! Assim, o lance lá de caracóis correndo, assim, aposentando corrida, assim, parece que pegaram o lance do carro! Se quiseram fazer uma piadinha, o caracol correndo, assim, eu assisti uma vez, eu acho que tava passando, não lembro se era na sessão da tarde! Mas eu assisti, assim, eu não assisti inteiro, tá? Já vou falando assim, não assisti inteiro, mas não me agradou assim! E eu gosto de animação, pode falar, ah, não é pra ti, pode ser que não seja, mas eu sou, eu aprecio bastante as animações! Não sou meio que fanático, assim, ai, pelo que eu vi na minha infância, mas, cara, sei lá, Turbo, assim, eu achei que, tipo assim, cara, eu acho que nem se eu fosse tão pequeno eu acho que eu ia gostar tanto assim! Trolls! Cara, ó, eu não vi, eu não vi, botaria até não vi, mas tudo que eu vi, assim, da geral, assim, das pessoas falando, é bem score! Assim, é bem baixo, então eu vou na opinião de vocês! O Poderoso Chefinho, eu acho, assim, legal, assim, é um filme bom, assim, gostosinho de assistir! Tem a série, a série eu não assisti, se alguém assistiu, quiser comentar aí sobre a série! Então, mas normalmente as séries, assim, no Dreamworks, perdem um pouco, assim, né, um nível, assim, um pouco inferior, mas o filme em si é bem divertidinho, assim, pra ver na família, mas não é um filme que eu veria, assim, de novo, mas é um filme legal! Capitão Cueca é um médium, eu, aqui, a gente entra, quando anunciaram Capitão Cueca, eu li muito Capitão Cueca no meu ensino fundamental, lá pra 2007, 2008, 2009, eu lia muito! E eu lembro que era, tipo, assim, os títulos do Capitão Cueca, Capitão Cueca e a invasão das privadas assassinas, juntamente com os aliens malucos, sabe, era uma coisa assim! E o filme, ele tá no médium, assim, não foi aquela coisa que eu esperava, assim, provavelmente, se eu assistisse quando era menor, beleza! Eu assisti um pouco da série, acho que tinha uns dois, três episódios da série, mas, nem Netflix, mas, enfim, não é muito a minha vibe, assim, de assistir esse tipo de coisa hoje em dia! Ó, a gente tem aqui, agora, como treinar o seu dragão, aqui, a gente já começa a falar um pouco mais sério, se não é que isso aqui é um, aqui é o três, aqui é o dois, vamos falar já dos três de uma vez só! O primeiro, pra mim, é um perfeito! O primeiro como treinar o seu dragão, ele é, pega aquela temática viking, quem gosta da temática viking ali, dragões assim, acha legal! Aí, ele pega aquele lance do personagem, que é um pouco fora da curva ali, né, que ele não quer matar dragões, o dragão também é um personagem legal, aí tem aquele dragão gigante, assim, né, que é realmente um vilão, depois é um dragão pica, eu acho bem legal, assim, eu gosto bastante! Enfim, Soluccio Manguela aqui é uma dupla aqui bem querida, bem marcante, e, em seguida, a gente vem como treinar o seu dragão 2! Como treinar o seu dragão 2, cara, eu vejo que tem bastante crítica, mas eu acho, pra mim, muito bom! Foi uma aula ali que eu quase chorei, assim, dei uma fisgadinha, assim, e eu assisti ali, quando o pai dele morreu, que eu realmente não esperava que o pai dele fosse morrer, daí apresentaram a mãe dele, aí tem lá o outro culto dos dragões, aí o vilão, eu acho massa, assim, que é bem aquele vilão, ah, porradeiro, assim, e tal, e que controla dragões, e mostra aquela coisa, né, o pós-mundo, depois, agora com todo mundo com seus próprios dragões, não acho que chegue ao mesmo nível do primeiro, assim, de inovação e tal, mas, assim, emociona, é uma sequência digna, senão é uma sequência apenas pra ganhar dinheiro, realmente deu pra ver um esforço! Como treinar o seu dragão 3, desculpa, mas eu acho um médium, assim, eu assisti no cinema, eu fui assim, cara, é o último ali, vai acontecer, né, vai finalizar ali a coisa bem bonitinho, beleza, é bonitinho, finaliza ali o Soluccio, com família ali com o dragão branco, daí os filhinhos, só que eu não gosto do vilão desse filme, eles tentam pegar o vilão do segundo filme ali, tentam dar uma incrementada, parecer um pouco, assim, mais inteligentão, assim, mas, sei lá, não me desce aquele vilão, então eu não sei, sabe, eu não pilho tanto nesse terceiro filme, eu acho que talvez por eu ter botado expectativa demais, então botar expectativa é meio problemático, assim, mas não é um filme ruim, só que, sei lá, comparado ao primeiro e segundo, eu achei bem inferior, Diferente agora de Fuga das Galinhas, Fuga das Galinhas não é muito bom, é se um perfeito é aquele filme que faz crítica na questão, né, do nazismo, é um filme de massinha, né, stop motion, então já me agrada bastante, eu acho que todo mundo tá na expectativa aí pelo 2, apesar de que eu acho que eu não faço ideia do que vai vindo o 2, eu não acho que vai ser muito bom o 2, não, não sei, né, vamos ver, é igual o Space Jam 2, a gente fica na expectativa, porque o primeiro filme foi bem legal, assim, foi bem marcante na vida de todo mundo, mas tá aqui, personagens marcantes e bem legal. Shrek 2, Shrek 2 também é perfeito, é a melhor sequência de filme pra mim, juntamente, cadê o primeiro Shrek? Eu quero falar do primeiro e do segundo Shrek, cadê, ó, o primeiro Shrek é muito bom e o segundo é perfeito. O primeiro ele apresenta ali a mitologia, ele cresce, ele mostra ali o Shrek, mostra os reinos e tal, e o 2 ele expande, assim, de uma forma, assim, cara, é maravilhoso, assim, mano, junto com o Toy Story 2, pra mim, são, tipo, sequências de animações perfeitas. Daí vem novos personagens marcantes aí, expande o universo ali com o lance da fada madrinha e tal, os carambos, os outros reinos, não desconstrói nada do que foi feito no primeiro filme. Apresenta o Gato de Bota, que também é o meu personagem favorito do Shrek, então, não sei, cara, mas eu acho o 2, assim, ó, muito melhor do que o 1, só que o 1 também é muito bom. Aí agora a gente vem pra Shrek 4 e Shrek 3. Eu não sei o que que os caras fizeram aí, os caras subiram muito a cabeça. O Shrek 4, ele é aquela coisa, ah, é um filme que é, tipo, ah, tudo foi um sonho, beleza, tudo foi um sonho, só que ele é um filme what if, né, e se fosse diferente, se o Shrek não tivesse aparecido pra salvar a Fiona, então, eu acho legal porque a gente tem essa outra versão. Então, sei lá, eu acho legal, aí mostra lá a Fiona revoltada, enfim, eu acho muito da hora esse tipo de coisa, mas, cara, talvez até no bom dá pra botar, sabe, bom até dá pra botar o 4, porque eu acho que o 4 é legal nisso aí. Mas o 3, eu acho, nossa senhora, não, não, eu acho que tudo fraco, eu acho que o vilão, se o filho lá da fada madrinha também não desce, sabe, ele é todo bobalhão no segundo filme inteiro, aí no terceiro, opa, não, vou começar aqui a fazer um golpe de estado. Aí eles vão lá atrás aqui, descendente lá da outra família, lá, o Arthur, pra mim nada desse filme funciona, assim, pra mim eu prefiro apagar da existência, só é legal pelo lance dos filhos do Shrek, mas fora isso, hein. Wallace Gromit, eu amo esse filme, mas vai ficando muito bom, assim, ele tem uns probleminhas, assim, de roteiro, mas é a mesma pegada da fuga das galinhas, da questão de stop motion. A história é legal, eu lembro que eu assisti em 2005 no cinema ainda com meu pai no Dia das Crianças, então tem umas coisas que fica bem marcadas, 2005, cara, 15 anos já disso aqui, meu Deus do céu, taz é louco. Enfim, quem nunca viu Wallace Gromit, eu acho que tem na Netflix ainda, dá uma olhada, porque é um filme bem divertido. Pinguins de Madagascar é um bom, porque é um filme que se encaixa ali, não precisa da galera de Madagascar pra trabalhar, então eu acho que Globo é legal, eu lembro que eu assisti, depois de assistir Big Brother, eu assisti esse ano ainda, enfim, foi um filme que me agradou bastante, assim, não pareceu totalmente bobinho. Esses pinguins que eram meio que o humor, Madagascar ali, meio que o Alivocome, conseguiram carregar bem o filme, né, diferente de outros filmes que usam personagens secundários pra carregar um filme e não conseguem. Cato de Botas, pra mim, é um médio, também ali nada demais, faz muito tempo que eu não vi, mas eu lembro que quando eu assisti, eu assisti a, sei lá, não pareceu um Shrek 2, assim, uma coisa legal, assim, de assistir. Agora a gente vai pro Madagascar, seguinte, Madagascar, assim, ó, eu coloco assim, ó, bom, ruim e ruim. É, primeiro, eu acho perfeito, assim, usar a palavra perfeito pra Madagascar, tá, eu acho que talvez muito bom, eu acho que o filme muito da emoção, mas ele é bem bom, assim, eu lembro que também assisti no cinema, mas eu acho que daí faz sentido com a proposta, o filme tem aquela proposta, ir pra Madagascar e tal, o cara quer ir pra selva, o nome do filme faz sentido, né, Madagascar, aí o 2, Madagascar 2, Cape da África, pelo menos Madagascar ainda está na África, então ainda faz sentido o nome, e daí aquela coisa, expande um pouco o universo, dando o lance da família do Alex, e tá ali, bom, acho que, não tem nada demais, e o outro aqui é ruim, velho, eu não sei se eu boto, não é Escória, porque eu até me diverti vendo o filme, mas, é aquela coisa, Madagascar 3, os caras nem tem mais Madagascar, os caras estão na Europa fazendo tour, Crudes, que eu não vi, Crudes, eu não assisti, vão até botar aqui, ó, Pernas e Shermans, não, eu mesmo não assisti, cara, o Príncipe do Egito, eu assisti, mas eu vou botar aqui, eu não lembro, porque faz muito tempo, deixa eu botar aqui, ó, Joseph também não assisti, Simba, cara, eu lembro que eu gostava, mas não lembro de nada, então eu vou botar no bom, só lembro disso, não vou falar muito o que, pra não me estender, mas eu lembro que eu gostava até de assistir, mas faz uma década que eu não assisto, Home também não vi, e beleza, o resto eu acho que eu, tudo eu assisti, Formiguinhas, eu acho bem mé, assim, bem mé, é que ela tentou fazer uma cópia de vida de inseto ali, fazendo críticas a certas coisas, mas, tentaram botar até o Stallone como uma formiga ali, pra tentar vender o filme, mas, enfim, eu acho que todo mundo já viu na escola, eu assistia nas minhas aulas de filosofia ou sociologia, mas, nunca gostei muito, eu acho terrível, até a animação envelheceu muito mal, pra hoje em dia, enfim, meio mé, Origem dos Guardiões, eu acho, cara, muito bom pra perfeito, sabe, eu gosto muito ali da temática, da questão da Páscoa, né, de pegar e fazer eles mais, né, badass, as trevas lá, inclusive eu quero rever esse filme, porque eu assisti, eu acho que foi na tela quente, dos filmes que eu assisti, na tela quente, acho que tem na Netflix ainda, eu acho que eu até vou assistir, porque eu lembro que eu gostei muito, assim, né, desse tipo de lance, né, o Jack Frost, então tá no padrão, agora a gente tem, por água abaixo, o água abaixo é um médio ali, eu acho que foi na minha época também que veio o Ratatouille, eu não sei, né, as empresas foram fazendo coisa parecida, eu gostava desse filme, mas também não é nada demais ali, é só, ah, o cara caiu no esgoto, aí o cara quer voltar pra casa, aí depois o cara volta pro esgoto, enfrenta um sapo, e é isso aí, é aquele tipo de filme, assim, ó, o cara é rico, aí vai, tem que virar humilde, é tipo um carro, carro 1, né, que o cara perde tudo, daí ele volta pra tudo que ele tinha, cara, exatamente qual carro, que carro o cara vai ter corrido, o cara era na nariz empinado, não sei o que, o futuro dele na mão, daí ele volta lá, ele pode ter isso aí, mas daí ele prefere voltar lá pra vida mais humilde, e ali é a mesma coisa, meu Deus do céu, Spirit, eu acho que é um filme bom, as músicas desse filme aí me animam bastante até hoje, e também muita gente viu na sessão da tarde da vida, esse tipo de filme, né, de ser forte, liberdade, eu acho que é dos meus criadores de Simba, ele tá aqui, eu acho que, caramba, é que agora tu começa a ver, mano, tipo, sabe, botar Spirit no mesmo nível de Shrek 4, Ah, cara, não, desculpa a forma, vai botar no médio aqui, eu acho que até fica certinho, e eu acho que fica menos feio. Meio movie, meio mé, porque, cara, o cara vem de advogado de abelha, é umas coisas completamente sem sentido, aí começa o crush de uma abelha com uma mulher, o quão errado é aquilo, o quão bizarro também, ele faz aquela crítica, ah, né, das indústrias, corporações que ficam sugando os animais, mas daí depois faz uma crítica inversa, dizendo que cada um tem o lugar da sociedade, então, tá aí, sei lá, botando meio mé, eu gosto, mas é bem meio mé, Shark Tale também, eu gosto, mas também é bem meio mé, não é um filme que, tipo, ô, recomendo, assim, ó, tu super assisti, é que eu assistia muito quando eu era criança, então eu tenho aquela memória bem afetiva, e eu também assistia porque, como eu amava procurando o Nemo, tu quer suprir o, tu gostar de uma coisa, tu quer consumir coisas parecidas, então, tá aí, basicamente, né, um tubarão vegano, um peixe que fingiu que matou um tubarão, e no final todo mundo fica bem, Monstros vs Alienígena também é um médio, assim, nada demais, mas ele é uma mulher que ganha os poderes ali, fica gigante, ferra o casamento, aí depois tem que enfrentar uma ameaça junto com os monstros ali dela, contra os alienígenas, não acho que é nada demais, assim, a Dreamhawk já fez coisas melhores, Eldorado, opa, Eldorado pra mim é um perfeito, assim, elas são maravilhosas, os dois protagonistas maravilhosos, esse negócio de reino, assim, em busca do reino, assim, eu acho que trabalhou, assim, de uma forma gostosa demais, todo mundo é meio carismático, né, tem até meme disso aqui hoje em dia, então eu acho que a galera também gosta bastante, Over the Hag, ah, cara, eu acho bom, tem gente que não gosta muito, mas eu acho bem legal assistir esse filme, e eu perdi as vezes o quanto eu já assisti isso, até tô quase muito tremendo aqui pra botar isso aí no muito bom, mas é aquela coisa, né, o protagonista é malandro, conhece gente humilde, aí ele fica ali remorso, quer deixar de ser malandro, mas daí no final ele vira realmente ser malandro, e é isso aí, tem isso, começar a fazer análise, assim, de ponto de roteiro, a gente meio que consegue pegar mais as semelhanças em vários enredos daqui. Cara, Megamente, eu acho que não tem choro pra ninguém, né, que é um S, eu acho que se eu não botar S, vai rolar dislike imenso, assim, super-heróis ali, o cara que é vilão, que é virar super-herói, inclusive eu até achava, eu não sei, eu olho pra Megamente, eu me lembro de meu malvado favorito, mas meu malvado favorito não é da DreamWorks, então, é, eu achava que isso era uma coisa, um delírio, mas não é. Inclusive, Megamente, eu tenho que rever de novo, porque eu lembro que eu assisti só uma vez o cinema, mas eu lembro que eu amei, eu lembro que eu saí do cinema, assim, uh, muito massa, porque era de super-herói, né, gente, super-herói, super-vilão, aquela coisa que a criançada gosta pra caramba, e eu acho que vocês não vão criticar aquele, vai, é do perfeito. E agora a gente vai pro Kung Fu Panda, né, já vai deixando o gostei, o vídeo tá bem grandinho, deixa o gostei, se inscreve aí no canal, e é isso aí. Pra mim, ali, é uma das, né, uma das franquias que eu mais gosto, eu gosto muito dos personagens ali, os Cinco Furiosos, Kung Fu Panda, a série eu não acho tão boa, assim, acho que poderia ser melhor, mas é aquela coisa, né, sempre cai um pouco o padrão. Mas o primeiro filme, olha, velho, é perfeito. Pra mim, o primeiro filme é perfeito, que é aquela coisa, né, do herói, que vai aprendendo a se tornar uma coisa, ele enfrenta um vilão, e todos os personagens são girados, o Tai Lung ali, vendo o vilão ali, mas a cena do Tai Lung saindo da prisão, cara, é espetacular, velho, feito, assim, a sequência, assim, a direção de arte daquela cena. A direção de arte de Kung Fu Panda, as lutas são boas. O filme tem ali uma pegadinha meio que emocionante, sobre o eu interior, e é o seguinte, acaba sendo, eu acho que igual, assim, o Como Trabalhar o Seu Dragão. O primeiro é ele perfeito, o segundo, ele cai um pouquinho, mas ele expande meio que um pouco o universo, mas é legal ainda. Daí ele conhece, né, aquele piru lá que matou familiares dele, e no caso, o Paul não serve um downgrade, né, porque primeiro Kung Fu Panda ele termina bem forte, aí no segundo já tá ali forte, daí ele vai melhorando, né, o lance da paz interior, que eu lembro que é uma filosofia bem interessante. Só que eu nunca botei tanta fé assim no vilão, porque é um piru, né, tipo assim, não, é um piru, um pavão? Ué, e quem que é agora, velho? De Kung Fu Panda 2, quem que é? Pavão? Falando que é um piru aqui. É, tipo assim, porque ninguém dá muito pra um pavão, assim, mas ele é estiloso, sabe, olha só. Não, ele é massa, ele é massa. Só que ele não passa, tipo, aquela cara de maluco, né, tipo, por exemplo, botar um jacaré como vilão, ou alguma coisa parecida, assim. E o 3, cara, o 3. Desculpa, mas eu vou botar no médio. Eu acho que talvez pra eu ter botado uma expectativa bem grande, mas daí teve aquele lance de família, de ele conhecer a família, né, os pandas no geral. Não sei, cara, eu acho que até dá pra botar no bom, mas é que eu botei muita expectativa, foi igual, foi exatamente igual como o Treinato do Dragão. Gostei do primeiro pra caramba, o 2, assim, gostei e tal, mas o terceiro, assim, putz, vai ser massa mais ainda. E é legal, assim, eu me diverti muito mais ainda com o Kung Fu Panda 3 do que com o Treinato do Dragão 3. Mas, enfim, eu acho que tá aí, essa é a minha lista aqui, ó, bem coisa assim, só um ruim, só um ruim. Isso porque eu não assisti, né, com outro aqui, né, o que vocês alterariam aqui nessa lista, né, já vai deixando gostei, me segue no Instagram, e é isso aí, um grande abraço cabeça, se cuidem, falhou!